Olha, queres explicar às pessoas o que é que tu fazes hoje em dia? Porque tu saís da indústria farmacêutica, mas tu hoje ajudas pessoas. Sim. E muitas. Explica-lá o que é que tu fazes. Eu hoje... Bom, termos que sugere, és coach, vamos traduzir para português, és formadora, mas explica o que é que tu fazes com as pessoas que tu acompanhas e acompanhas muita gente. É muito simples, eu transformo vidas. Mas como? Dás ferramentas, ensinas as pessoas a olhar para as coisas. Eu ensino as pessoas a serem felizes. Nós através de todo, fruto de todo o desenvolvimento que fazemos, obviamente, e da transformação que nos submetemos. Porque ninguém transforma absolutamente ninguém se não fez o processo. E eu estou a fazê-lo constantemente. Eu hoje, Fátima, posso-te dizer que sou a minha melhor versão. A minha melhor versão. E continuo em processo. Uma das coisas que eu ensino, que eu ajudo, que eu faço é, por exemplo, esta quarentena. Eu chamo-lhe temporada, by the way. Porque eu não gosto de quarentena, é uma palavra negativa. Utilizes temporada. Então eu utilizo temporada. Eu nesta temporada, há coisa logo que eu fiz para fazer um curso. Mais um curso intensivo. Mas tu estás a tirar o curso? Eu, mais um. Mais um curso de formação. Porque eu sou assim, nesta área também. Nesta área também de formação, de apoio aos outros. Sim, que é, eu tudo o que fiz na vida, mesmo na indústria farmacêutica, e tudo o que me proponho a fazer na vida, tenho que ser a melhor. Isto que eu incuto às pessoas. E para se tu vais estudar alguma coisa... Mas de trabalhar para a excelência, nunca trabalhar para ser mais homem. Sim, sim. Eu tive a sorte de começar na área, numa empresa americana. E eu acabei de dizer que eu sou fã de Portugal. Mas há uma coisa que eu aprendi com os americanos, e que eu sigo de perto, aliás, eu sou fã incondicional de Tony Robbins, e eu estou a fazer, e fiz a formação toda dele, porque é, eles treinam-te para a excelência. Eu, quando entrei na Pfizer, eu fui treinada, e eu desenvolvi-me para ser behind number one. Não é só seres o número um, é, para além do número um. Então, se tu queres, mostra-me. Se tu queres, faz. Mas faz o teu melhor. É incrível que muitas vezes, com clientes, amigos, enfim, com as pessoas que eu estou a trabalhar, eu acho lindo quando me dizem assim, eu odeio tudo, Alexandre. Eu odeio tudo. Sabes o que é que significa depois nós começamos a trabalhar? E, concretamente, alguns exercícios, onde tu... Porque tu ensinas os exercícios às tuas para elas irem à procura da melhor versão delas próprias. Completamente. Eu gosto de ir bem sensacional. Quando tu estás a trabalhar isso com elas, e elas percebem que nem 30% estão a dar. Percebes depois o potencial de crescimento. É brutal. É brutal. Porque todos nós temos a noção que fazemos muito. O que é que é fazer muito? Comparado com o quê? Comparado com o quê? Mas isso sabes que... E deixa-me pegar nesta época que estamos a viver, não vou dizer de quarentena, vamos dizer esta temporada, não é? Nesta época que estamos a viver, que conselhos é que tu queres dar para quem nos está a ver? E que, na verdade, pode achar, não, não, faço esta situação e eu já estou a dar o meu máximo. Não, não, eu não consigo ir à procura de outra versão de mim próprio. Nós precisamos de dar às pessoas esta noção de que nós vamos passar isto, obviamente, vamos todos crescer, obviamente, e a vida vai ser diferente, não vai ser igual a que era até agora. Eu posso dar três grandes dicas, que eu faço diariamente. Eu acordo e dei-te-me a agradecer. Eu aprendi a lei da gratidão e aprendi que ser grato tira-te o medo. Ser grato é a coisa mais incrível que o ser humano pode fazer hoje. Acredita. E tu agradeces o quê? Eu sei porque é que te estou a fazer esta pergunta. Eu vou explicar porque te faço esta pergunta. Eu sou uma pessoa que sente a gratidão como das coisas mais importantes que a vida já me deu. Mas às vezes as pessoas acham... Então não estamos aqui as duas por acaso. Não. Mas às vezes as pessoas acham que quando falamos em gratidão é porque nesse dia até aconteceu uma coisa XPTO. E para mim a gratidão é só porque foi um dia com coisas boas. E as coisas boas podem ser do telefonema do filho, a mãe dizer que continua com saúde, o trabalho que não... Tomar banho de água quente. Por exemplo? Para mim é a gratidão. A quantidade de pessoas que nem pode tomar banho. Portanto, eu... Teres comida na mesa. Eu abro... Eu levanto-me, né? Eu tenho uma janela enorme no meu quarto. Eu abro aquela janela e só o facto de eu estar viva, eu agradeço a Deus. Eu abro aqueles... Então... e... eu te amo do ты no dia! Eu aventuro! Eu te amo!